Sam I Am Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games Jogos em mídia física e digital Links na descrição Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Rust E olha só galera, os malucos já fizeram uma vilazinha aqui Serious Gaming, Serious Gaming, Serious Gaming, Gang, Gang, Serious Gang A Gang do Serious, cara, parece ser M, cara Ele quer ser N, mas tudo bem, Serious Gang Serious Gang Boa Olha lá, a pirota valeu aí, cara Vamos aqui pegar esse bagulho Como é que eu não consigo pegar? WTF Sumiu Eu não tenho mais espaço, cara É, a gente precisa do Derso pra Pra fazer os cadeados, olha isso galera Ó Que show, velho Ele já tem cadeado, na verdade Bacana, bacana Abre pra mim uma das casas pra eu guardar as coisas e a gente sair caçando, velho Nossa, as gaga era farmando mesmo, cara Farmando brutal Guardar as minhas chaves aqui As carninhas E acabou o espaço É, ninguém consegue invadir, cara Fazer um baú rapidão, galera É, mas isso aí, cara Destruíram a parede Que alguém pegou aquela casa que eu tava ontem, galera Beleza, vamos fazer um baúzinho aqui Pra guardar as nossas coisas Produzir Produzir Ué, o que que tá acontecendo? Por que que não tá produzindo? Madeira 250 Produzir, cara Produzir, cara Vai, produzir WTF Bugou Bugou, cara Ó, alguém faz um baú pra mim, cara Que aqui bugou Não consigo fazer baú Ô, capiroto Cadê ele WTF, cara Eu falei minhas flechas falando nisso, hein Queria fazer umas flechas Não tem pedra Hum Interessante Peraí Pronto Voltei Acho que era um problema de conexão Tava lagando Alguma coisa assim Né Obrigado, Net Aperto lá Ah Blink, bloca Bloca É Agora só falta a Edson E o Derson Entra aqui A gente já domina o servidor Bom É Que que eu vou fazer Esse aqui não quero Esse aqui não quero Esse aqui não quero Não quero também Não quero nada disso Nada disso Pode levar tudo Pode levar tudo Que eu não quero nada disso Pode focar com esse aqui Aqui Ó, não Esse aqui eu vou ficar Tudo que é guerra Tudo que é briga Eu vou ficar Tinha umas flechas Beleza Bora, cara Já descarreguei tudo Aqui Aqui, ó Ah, essa flecha aqui Você tem? Já tenho, já tenho Imprint Flecha de que? Beleza Delta velocidade What? Nossa Que que é isso, cara Valeu, velho E aí Tem alguma coisa Pra invadir hoje? Boa, cara Vocês são malucos Os caras já tem casa E tudo aí, velho Bora lá Vambora, cara Vambora Ah, cara Isso aí É nóis Isso aí é grupo bom, cara Tô pelado aí Tô escrevendo em inglês Pra ninguém descobrir, cara Deixa eu trocar a mapa de papel Hum Bora lá ver O que que é isso, cara Ué, tá marcada a minha casa, velho Motherfucker Não, tá marcada essa casa aqui, velho Quem que é essa casa? Ah, mas tá escrito o Sam aqui, cara É o nosso, velho Ah, vamos explorar um pouco Ei, músico O cara veio e... Ah, 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 ah Música Música Casa de quem? Casa embutida, nas pedras Bora Só que deve saber num buraco Bora, bora Cheguei Por causa da embutida, velho Ah, tem que lembrar uma música espanhola, cara Yaloló el toro Olé Yaloló el toro Olé Cheguei Caramba, velho, o cara mora numa caverna É, eu tenho a fé desmontada assim Cheguei Bastante luz aí, alguém tem luz aí? É, calma aí, deixa eu acender Olha aí, sou homem das cavernas, velho Nossa, que foda, gostei, velho Acende aí, tô enxergando o lado aqui Olha, cara, ficou foda, sério mesmo Sério, cara Não tem tocha Não tem tocha? Ninguém tem tocha, né? Tem mais andar aqui pra cima Alguém abre a porta ali que eu vou lá em casa buscar uma tocha Descabe, descabe Cara Nossa, a casa da caverna, velho Que foda, velho Sério mesmo, sério, sério Ficou foda a casa O que vocês acham, galera? Olha isso, cara Vamos cantar aí Fala noite Na caverna Na caverna Aí tá meu armário Só que tipo Caramba, cara Ficou muito louco Oi, oi Tô queimando, velho Passo agachado Passo agachado Olha que foda, velho Esse cara aí maluco Cê é maluco, cara Ficou muito louco a casa Olha o armário ali Vai poder mexer Se reforçar bem ela fica da hora Sim Com certeza, cara Mas seguinte, cara Seu armário tá meio exposto, né, velho Se o cara pular na cama Ele vai... Ele vai conseguir pegar Sim, mas eu vou ter que arrumar, tá ligado? Tipo, porque ali É meio bugado pra colocar uma porta Mas eu vou colocar ali em cima daí Entendi Nossa, mas eu gostei da caverna, velho Eu tinha que encher a outra caverna dessa aqui perto Só que eu perdi É, o cara tá querendo uma cama, velho Tá, vambora, vambora Tá, vambora, vambora Bora Eu não sei falar espanhol Eu não sei falar espanhol Eu tô cantando uma tocha, velho Ficou muito escuro, cara Ué, tá cantando pra quem, velho? Não tem ninguém no deserto, velho Tá. É Ah, baby Vambora Velho, agora vai ficar divertido, Rust Ninguém tem tocha aqui, velho Tô cego aqui Caramba Cadê as tochas, maluco? O cara foi buscar e não trouxe Acende a luz aí, velho Que a gente tá aqui no escurão, velho Deu apagão aqui no Brasil, cara Que merda Nossa senhora Vou ter que pegar minha chave e buscar na minha casa Eu acho que na minha casa tem Ih, caramba, velho Agora que não dá pra enxergar não Os caras entraram, fizemos que destruir a parede Bom Onde que eu tô, o que que eu tô fazendo, eu não sei Vamos ver se a gente ia achar alguma outra coisa Abrir É na cagada, galera, é na cagada Abrir Aí, agora sim Agora eu acho que Né A gente pode fazer uma tocha Vamos fazer uma tocha Se os pobres, cara Tochinha, toxinha, deve ter aqui Não, aqui Não, aqui Não Tocha Cadê a tocha, velho Madeira 30 Ok Me dá madeira Beleza Olha isso, velho Só no menu Menu Que a gente consegue fazer Essa aqui eu sei fazer Então largar É largar Vai tocha 20 segundos Cara, que músico mais ruim, cara Jó Atira nesse músico aí, velho Joga, joga, joga pedra nele, velho Sai Sai, ô Essa casa é de quem, cara? Essa casa bizarra aqui Hum Odei ninguém De ninguém, será? É De ninguém, cara Ué Dá pra se divertir aqui, hein É Derruba o chão, derruba o chão Derruba o chão pra cair tudo de uma vez Vai, vai, vai Derruba o chão, cara Nossa Eeeeeee Eita Ó Tem uma casa ali É tipo uma torre aí Vocês viram, hein Eu vou deixar o IP do servidor pra vocês, galera Ô Mas aí o mapa tá aqui, né Não sei onde que eu tô exatamente Perto da usina aqui, ó Estrada Achou a usina O armazém Você pode vir aqui Joga com a gente Faça a sua casa Faça amizade com a galera Só avisa que é você, né Pra Pra não levar chumbo Como que eu perdi Meu mapa? Eu tinha um mapa Será que eu deixei algum lugar? É francês Que diferença é isso Foi invadida já Foi invadida Onde que foi invadida? Aqui é do lado O Hitler invadiu ele, cara Vai Entra aí, maluco Tá bugado Ah, depois alguém colocar a cama pra esse maluco aí Por favor Tá escrevendo no chat É, casa boazinha, cara Deixaram coisas? É Achei umas roupas Mas tudo ruim É, tudo ruim Ah A tocha, cara Até que é uma casa boazinha, né, cara? Adivinha o que eu achei nesse negócio de pesquisa aqui Arma Eu achei um C4 Nossa Que loucura, velho Boa Eu achei um C4 ali É, mas o problema é que é difícil estudar, né? Se você perder, já era Não, mas eu já tenho ele estudado também Ah Olha, a galera já tem C4, velho Casa é boa, até É, boa, cara A gente pôde destruir a porta e pegar ela pra nós Tem que vir aqui pra baixo Mas cadê o armário? O armário tá bem aqui Eu vi ele aqui, ó Na escada Ah, tá Ah, tá aqui, ó Tá queimando o carinha ali É, só reforçar, velho É uma casa boa Aí deixa a placa do francesês Vão achar que aí somos franceses Aí, bota o C4 aqui, ó Bota o C4 aqui nessa porta, velho Corre Corre Sai daí, maluco Sai daí, maluco Ah Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Coitado, velho Morreu, vinte, cara É, acho que precisa de picareta pra destruir essa porta, cara Eu tô com uma aqui, calma aí Mas isso aí, galera Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei Vamos continuar nossa série Hoje o vídeo saiu atrasado por causa da NET Mas eu acredito Acredito De verdade, dessa vez De verdade que O problema foi resolvido Porque eles me ligaram Fizemos umas manobras É, badass aqui no modem E até agora tá de boa Entendeu? Se alguém tiver com o mesmo problema que eu tinha É só me falar E tiver NET também, né Porque eu já sei como resolver agora É tipo, já me falaram a solução Só que eu não sabia como fazer É, a galera me ligou aqui É tipo É, ele tem nove canais Igual eu já falei de uma vez, né O modem tem nove canais Que ele fica pulando de um pro outro Aí o melhor canal é o nove É, só que eu não sabia como colocar ele só no nove E... Aí me ligaram e botaram só no nove Aí não tá mais pulando Ele tá ficando no mesmo canal Eu acho que vai ficar de boa A partir de agora Mas enfim Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei Dizem lá nos favoritos Deixem um comentário E se vê na próxima Valeu, falou, abraço e... Seja feliz Isso é isso, marines Vamos pegar eles! E se vê na próxima